Bem-vindo, Aquário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 3 de novembro de 2024, em seu canal, Zodiac Traction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, querido Aquário, você está no processo de despertar interior, um chamado que o impulsiona em direção a um propósito maior em sua vida. Você pode estar no meio de um projeto importante ou tentando criar algo significativo, mas a chave é aprender a confiar no processo. Você pode sentir alguma resistência ou confusão sobre seu caminho, e isso é completamente normal. Às vezes, nossa alma nos guia para lugares inesperados, e tudo o que precisamos é ter fé no que ainda não sabemos. Este processo está preparando você para o que está por vir, mesmo que você não consiga ver isso claramente agora. Você pode sentir uma certa desconexão de eventos sociais ou mesmo das pessoas ao seu redor. Essa retirada não precisa ser algo ruim. Na verdade, é um sinal de que você está em busca de algo mais profundo, uma verdade interior que não pode ser encontrada na agitação externa. É importante reconhecer isso e permitir a si mesmo o espaço para refletir. Pode haver uma ideia ou desejo surgindo dentro de você, algo que ainda está em desenvolvimento. Dê tempo e espaço para florescer sem a pressão de forçá-lo antes de estar pronto. Você pode se sentir muito focado em atingir uma meta específica, e talvez esse foco seja tão intenso que você se esqueça de aproveitar a jornada. Lembre-se de que a vida não é apenas sobre atingir metas, mas sobre encontrar alegria e equilíbrio à medida que você se move em direção a elas. O universo está convidando você hoje a estabelecer limites saudáveis consigo mesmo. Esses limites não são para restringi-lo, mas para garantir que sua energia permaneça centrada e equilibrada. Por exemplo, se você está gastando muito tempo trabalhando ou estudando sem se permitir descansar, pode ser hora de reconsiderar sua abordagem. Tire um tempo para si mesmo, para desfrutar de atividades que o nutram e o façam sentir-se realizado. Hoje é um bom momento para explorar maneiras de infundir amor e alegria em suas atividades diárias. Talvez você esteja indo trabalhar ou estudar, mas sente que não é o suficiente ou que falta alguma emoção. Adicionar pequenos elementos que o deixam feliz, como carregar um caderno que você ama ou decorar seu espaço com algo que o inspira, pode fazer uma grande diferença em como você aborda suas responsabilidades. Hoje em dia, você pode sentir a necessidade de se afastar um pouco mais, para encontrar um lugar tranquilo onde possa se olhar no espelho e observar como realmente se sente sob sua situação atual. Reflita se sua energia está dispersa ou se você se pega constantemente pensando e se preocupando com o futuro. A clareza vem quando deixamos de lado a necessidade de controlar cada detalhe e permitimos que as coisas fluam naturalmente. Como o autor espiritual Abraham Hicks menciona, nossa tarefa é nos alinharmos com o bem-estar e confiar que tudo o que desejamos se manifestará quando estivermos em harmonia conosco mesmos. A mensagem do universo de hoje é para permanecer aberto a viver a vida de novas maneiras. Reflita-se as coisas que você faz todos os dias realmente o deixam feliz ou se. Talvez seja a hora de fazer alguns ajustes para que sua vida pareça mais autêntica e gratificante. Não há necessidade de forçar nada. O propósito desta jornada é que você aprenda a aproveitar o momento presente, a encontrar a magia em cada pequeno detalhe da sua vida. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Carta 1 Os amantes, os amantes simbolizam uma grande conexão emocional, uma decisão transcendental e a importância de vínculos significativos. No contexto de hoje, Aquário, esta carta indica a chegada de uma proposta que pode ser crucial para você, uma oportunidade que será difícil de rejeitar. Se você está em um relacionamento, pode sentir um renascimento em sua vida amorosa, uma mudança positiva que revitalizará a conexão com seu parceiro e transformará a rotina em algo mais motivador. Para quem está solteiro, esta carta anuncia um reencontro ou a possibilidade de encontrar alguém com quem você possa ter uma conexão profunda. Carta 2 Valete de paus. O valete de pau se apresenta como um novo horizonte cheio de possibilidades. Você se vê diante de uma energia que o convida a explorar, a se aventurar no desconhecido, a dar um salto em direção a um caminho diferente que o enche de inspiração. Este novo ciclo se destaca por ser desafiador e emocionante, perfeito para se libertar da monotonia e da falta de motivação. Você se sentirá atraído a empreender atividades que antes pareciam impossíveis, com uma energia renovada que será fundamental para se livrar de velhas correntes e abraçar mudanças importantes em sua vida pessoal e profissional. Carta 3 Temperança a temperança chega com sua energia de paz, equilíbrio e cura. Se você sentiu que estava preso em uma situação difícil, esta carta anuncia que o tempo de resolução está próximo. Você está trabalhando pacientemente para alcançar uma mudança positiva, e os esforços que você fez finalmente darão frutos. Tudo isso trará profunda paz mental e emocional, permitindo que as dificuldades do passado se dissolvam. Também é um momento propício para a cura física, especialmente se você teve desconforto relacionado ao sistema digestivo. Carta 4 Rei de ouros ou rei de ouros representa abundância e estabilidade financeira. Durante esses dias, aquare, você pode receber uma oferta de emprego ou encontrar um projeto que lhe dará a segurança que tanto deseja. Pode ser que o dinheiro que você estava esperando finalmente seja desbloqueado, como um empréstimo ou uma herança. As decisões que você tomar em relação a investimentos ou compras serão apoiadas por uma energia de prosperidade, e você caminhará para um cenário de segurança e estabilidade econômica, alcançando seus objetivos e desejos. Carta 5 9 de espadas ao 9 de espadas fala do fim de uma preocupação importante. Esta carta lembra que os momentos de ansiedade, dúvida e inquietação estão chegando ao fim. Por muito tempo, você carregou preocupações que poderiam até mesmo afetá-lo fisicamente, mas agora é o momento de liberar esses fardos. A porta está se abrindo para uma nova etapa, onde as soluções se materializam e você pode encontrar clareza para enfrentar qualquer situação. Sua mente está aliviada e o descanso retorna à sua vida. Aquário O tarot mostra uma energia de renovação e abundância que está abrindo caminho em sua vida. A proposta ou decisão importante que aparece com os amantes lhe dará a oportunidade de mudar o curso do seu destino. O valete de paus convida você a explorar novas possibilidades, enquanto a temperança traz equilíbrio e paz para curar velhas feridas. O rei de ouros prevê estabilidade financeira e a materialização de projetos, e o 9 de espadas marca o fim das preocupações que tente sobrecarregado. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Aquário Financeiramente, você está em um período de profunda transformação. Você está no processo de quebrar certos blocos de abundância que você pode ter tido e abrir as portas para novas oportunidades financeiras. Talvez você tenha sentido que precisa atingir um nível particular de sucesso para se sentir em paz consigo mesmo, mas hoje é importante reconhecer que o verdadeiro valor não está nos números, mas em como você aproveita o processo de obtê-lo. A chave é alinhar sua intenção com a energia do amor e da aceitação, que atrairá as oportunidades que você tanto deseja. A sorte está do seu lado se você permanecer em um estado de gratidão. Definir limites claros e cuidar da sua energia permitirá que você tome decisões financeiras mais conscientes e eficazes. Quando você se conecta com o que realmente precisa, é muito mais fácil para o universo responder com bênçãos. Se você tem uma intenção clara sobre o que deseja manifestar, seja uma renda extra ou novas oportunidades, certifique-se de manter uma atitude relaxada e aproveitar o processo. Essa abordagem positiva pode abrir portas que você não sabia que existiam. Você pode sentir alguma pressão para atingir a estabilidade financeira rapidamente. Lembre-se de que a pressa nem sempre é sua melhor aliada. Você não precisa forçar as coisas para atingir o sucesso financeiro. Em vez disso, concentre-se em estar presente e em sintonia com o momento atual. Algumas dúvidas podem surgir, mas essas são oportunidades para fortalecer seu relacionamento com o dinheiro a partir de uma perspectiva de abundância e não de necessidade. Reflita sobre como você pode encontrar maneiras de tornar cada dia mais gratificante e alegre em seu caminho para a prosperidade. O universo também está convidando você a ser mais brincalhão com suas finanças. Encontre maneiras de tornar o gerenciamento do seu dinheiro uma experiência positiva. Talvez seja um bom momento para explorar métodos criativos de organização financeira que o inspirem. Lembre-se, o dinheiro é uma energia que flui. E quanto mais alegria e gratidão você infundir nele, mais abundante ele será. Pequenas coisas, como reorganizar seu espaço de trabalho ou reservar um tempo para celebrar cada sucesso financeiro, podem fazer a diferença para atrair ainda mais sorte para sua vida. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 3 de novembro são Amor diário No reino do amor, aquário, você está passando por um momento de profunda introspecção. Você pode estar se sentindo um pouco desconectado do amor ou romance ultimamente, o que é compreensível dado o nível de foco que você tem tido em seus próprios objetivos. Essa desconexão não é necessariamente uma coisa ruim. Em vez disso, pode ser um sinal de que você precisa tirar um tempo para refletir sobre o que realmente quer de um relacionamento. Permitir a si mesmo esse espaço para sentir consigo mesmo lhe dará clareza sobre que tipo de conexão você quer cultivar. Às vezes, você pode sentir que está se retraindo emocionalmente, buscando atingir objetivos antes de se permitir ser vulnerável novamente. A mensagem do universo hoje é abrir seu coração sem a pressão de ter todas as respostas. Talvez haja uma ideia ou sentimento que esteja começando a surgir dentro de você, e é importante dar tempo e espaço para que ele cresça. Esse processo de abertura pode exigir que você estabeleça limites e se permita receber amor sem precisar controlar como ou quando ele aparecerá em sua vida. No amor, o mais importante é não apressar ou forçar as coisas. Talvez haja alguém especial em quem você esteja interessado, mas sinta que ainda não está pronto para se abrir totalmente. Tudo bem, Aquariano, tudo tem seu tempo. Enquanto você continuar trabalhando em si mesmo, a conexão com a outra pessoa acontecerá naturalmente. O segredo é manter uma atitude aberta e brincalhona, deixando as coisas fluírem. Permita-se aproveitar cada interação. Encontre a magia nos pequenos momentos compartilhados. Hoje é um bom dia para refletir sobre como você pode tornar os relacionamentos mais leves e divertidos. Você não precisa provar nada a ninguém, apenas seja você mesmo. Talvez adicionar um pequeno gesto romântico ou dedicar um tempo de qualidade à pessoa que você ama pode fazer uma grande diferença. Lembre-se de que o amor verdadeiro vem da conexão com sua essência e do compartilhamento de um lugar autêntico. Tudo o que você precisa já está dentro de você. O amor é simplesmente o reflexo dessa abundância interior que você irradia. No trabalho, no local de trabalho, Aquari, você pode estar sentindo um fardo enorme em sua vida cotidiana. Você parece estar tão focado em atingir uma meta que se esqueceu de aproveitar o processo. A sensação de ter que correr para atingir suas metas não apenas drena sua energia, mas também impede que suas verdadeiras habilidades floresçam. Hoje, o universo lembra que, para ter sucesso no trabalho, você deve primeiro encontrar o equilíbrio e estar em paz consigo mesmo. Definir limites no seu dia de trabalho pode ser a chave para encontrar o equilíbrio que você precisa. Talvez você tenha começado o seu dia mergulhando direto no trabalho sem se dar tempo para se conectar consigo mesmo primeiro. Lembre-se de que o sucesso na sua carreira não depende apenas de quanto esforço você coloca, mas também de como você se sente durante o processo. Se você se sentir inspirado e relaxado, seu trabalho será mais criativo e gratificante, e isso se refletirá nos resultados que você obtém. Esta semana, você pode se pegar questionando se está no caminho certo, se o que está fazendo é realmente o que quer para a sua vida. Este é um processo natural e necessário. Reserve um tempo para se reconectar com os motivos pelos quais escolheu seu trabalho em primeiro lugar e encontre maneiras de tornar cada tarefa significativa e motivadora. Talvez haja maneiras de adicionar criatividade ou elementos de brincadeira ao seu trabalho que tornem cada dia mais gratificante. Além disso, tenha em mente que nem tudo precisa ser trabalho e esforço. Tire um tempo para aproveitar as realizações que você já alcançou e as pessoas com quem você compartilha seu espaço de trabalho. Quando você cria um ambiente positivo ao seu redor, você não apenas melhora sua própria experiência, mas também inspira aqueles ao seu redor. Hoje, concentre-se em encontrar uma maneira de seu trabalho fazer você se sentir realizado e conectado ao seu propósito maior. Saúde. Em termos de saúde, aquário. Seu bem-estar depende em grande parte da conexão que você mantém consigo mesmo. Você pode ter notado que quando negligência seus hábitos ou pula momentos de autocuidado, sua energia parece mais dispersa e é mais difícil se concentrar. Hoje, a mensagem do universo é para encontrar maneiras de nutrir seu corpo e espírito. Atividades simples como exercícios, meditação ou até mesmo escrever em um diário podem ajudá-lo a se sentir mais centrado e em paz. O estresse acumulado pode estar afetando sua saúde física, especialmente se você tem se sentido pressionado a atender a certas expectativas. Estabelecer uma rotina diária que inclua atividades que relaxem e o deixem feliz pode ter um grande impacto em seu bem-estar geral. Talvez seja um bom momento para se reconectar com a natureza, dar uma caminhada ou praticar alguma atividade ao ar livre que o encha de energia positiva. Sua saúde emocional também é essencial. Hoje, o universo convida você a observar como você está administrando suas emoções. Às vezes, em meio à rotina e às responsabilidades, esquecemos de dar espaço para o que sentimos. Se você sente que algo não está certo, permita que essas emoções venham à tona, seja conversando com alguém de confiança ou escrevendo seus pensamentos. Liberar o que você carrega dentro de si é uma maneira poderosa de cuidar da sua saúde mental e garantir que você continue a seguir em frente com tranquilidade. Por fim, lembre-se de que seu bem-estar é um reflexo de como você se trata. Estabelecer limites, descansar o suficiente e reservar tempo para atividades que o deixem feliz são componentes essenciais para manter uma boa saúde. Não se sinta culpado por fazer uma pausa ou colocar suas necessidades em primeiro lugar. Seu corpo e mente agradecerão, e você estará mais bem preparado para enfrentar os desafios que surgirem. Família e amigos. Na frente familiar, aquare, você pode ter sentido uma certa desconexão de seus entes queridos ultimamente, possivelmente devido a um foco intenso em seus próprios projetos e responsabilidades. É importante que você reconheça esse distanciamento não como algo negativo, mas como uma oportunidade de se reconectar com o que você realmente valoriza dentro de seus relacionamentos familiares. Hoje, o universo convida você a se abrir novamente e encontrar maneiras de se reconectar com aqueles que você ama. Pode haver questões não resolvidas que precisam ser esclarecidas, e este é um bom momento para abordá-las com uma atitude aberta e amorosa. Não se trata de culpar os outros ou procurar quem está certo, mas de reconhecer como você pode trazer mais amor e compreensão à dinâmica familiar. A vulnerabilidade pode ser uma ponte poderosa para a reconciliação e a proximidade. Às vezes, é apenas necessário ser ouvido e permitir que os outros expressem seus sentimentos também. Nos próximos dias, você pode sentir o desejo de compartilhar mais tempo de qualidade com sua família. Isso pode significar simplesmente estar presente, sem distrações, aproveitando a companhia de seus entes queridos. Planeje atividades que todos possam aproveitar e que permitam que vocês criem novas memórias juntos. Lembre-se de que, embora as palavras sejam importantes, às vezes as ações são o que mais demonstram nosso amor e comprometimento com aqueles ao nosso redor. Por fim, o universo lembra que cada membro da família tem seu próprio processo e seus próprios desafios. Pratique empatia e compreensão em relação às suas lutas, sem tentar controlar ou mudar seu caminho. Somente com sua presença e amor incondicional, você pode ser um pilar de apoio em suas vidas. Ao fazer isso, você também descobrirá que suas próprias feridas começam a se curar e o amor flui mais livremente dentro de sua casa. Compatibilidade Hoje, aquário, você pode encontrar um vínculo especialmente forte com os signos de gêmeos e libra. A energia desses signos já ressoa profundamente com você, criando um ambiente propício à compreensão e à comunicação fluida. A natureza curiosa de gêmeos complementa seu desejo de explorar novas ideias, enquanto o equilíbrio de libra ajuda você a encontrar harmonia em seus relacionamentos. Juntos, vocês formam uma equipe que pode enfrentar qualquer desafio com criatividade e engenhosidade. Se você está procurando estabelecer novas amizades ou alianças, considere entrar em contato com pessoas sob esses signos. Você será capaz de encontrar uma sinergia que faz as conversas fluirem facilmente e faz com que ambos se sintam compreendidos sem precisar explicar muito. Esses laços lhe trarão um frescor e dinamismo que enriquecerão sua vida cotidiana e o impulsionarão em direção a novas aventuras. Também é um bom dia para fortalecer a conexão com signos de fogo, como Ares e Sagitário. Essas energias podem ajudar você a acender seu espírito e agir com mais paixão em seus projetos. Ares trará um impulso para a ação, enquanto o Sagitário lhe dará uma perspectiva mais ampla e otimista sobre as situações. Juntos, vocês podem desfrutar de momentos de inspiração e motivação que energizarão seus planos. Por outro lado, tenha cuidado ao lidar com signos de terra, especialmente touro e capricórnio, pois suas abordagens mais práticas e conservadoras podem colidir com sua necessidade de liberdade e expansão. Embora não seja impossível chegar a um entendimento, pode exigir esforço esta de ambas as partes para encontrar o equilíbrio necessário e respeitar os ritmos diferentes de cada um. Sua cor da sorte hoje. A cor que vai te acompanhar hoje é o azul celeste. Esse tom vai te ajudar a ficar calmo e abrir sua mente para novas possibilidades. A frase do dia. Estou aberto e disposto a viver minha vida de novas maneiras. Esta afirmação ajudará você a manter a mente aberta e a estar disposto a fazer mudanças que melhorarão sua qualidade de vida e o aproximarão de seu verdadeiro propósito. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!